Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 89 processos da pauta número 41 nesta terça-feira, 6 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas, Henrique Pandim, também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias editais de concurso público de cidades como Acreúna, Alto Horizonte, Barro Alto, Castelândia, Séries, Cidade Ocidental, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.